Olá brindeiros, Lucas Soares mais uma vez aqui da Marcos Soluções e dessa vez com meu amigo Carlos Magno, um dos nossos melhores consultores de vendas e hoje a gente está aqui para mais uma super entrega daquele dia dos brindeiros. Carlos, vamos passar aqui para eles os nomes dos mais novos brindeiros do mercado. Vamos, nós temos aqui a Elza Helena, ela é do Rio de Janeiro. Olha só, e essa daqui vai para o Marivaldo Marinho, ele é de Rio Grande do Norte. Aqui eu tenho o Rodrigo Pereira, é de Porto Alegre. Olha só, Rafael Torres e a esposa dele, a nossa amiga Luana Teixeira Domingues, do Rio de Janeiro. Olha, mais uma para o Rio de Janeiro, os cariocas estão comprando bem. Aqui eu tenho o Ricardo Miranda, de Goiás. Olha, Goiás, um beijo para Goiás. Olha só, e essa é a Simone Rosa, de Alagoas. Olha aqui, a Jairane, não, Jairane, Jairane, ela é do Mato Grosso. Olha, e aqui é o Dailor de Santa Catarina. Pronto, e aqui finalizando os meus, é o Jean Carlos, lá de Colíder, Mato Grosso. E para finalizar aqui, eu tenho o Luiz Carlos, de Rondônia, Porto Velho. Porto Velho, lá do outro lado. Nós estamos lá, na fronteira. É isso, pessoal, a faixa 360 Up, hoje ela é Realidade Nacional. Então, não perde tempo. Corra e adquira a sua. Corra e adquira a sua. Corra e adquira a sua.